Nesse dia de hoje, nós estamos anunciando em torno de 2 bilhões e 100 milhões de reais de investimentos, que compõem uma parte que vocês viram para a mobilidade urbana, para urbanização e construção de moradias e contenção de encostas. Na verdade, para construção de infraestrutura em 15 favelas aqui da região. No período anterior que nós anunciamos o investimento em mobilidade urbana de 2 bilhões, agora nós estamos investindo na mobilidade de 795, mas anteriormente nós tínhamos anunciado 2 bilhões. O que eu quero dizer é que esses números, a gente não fica com muita noção do que eles significam. Esses dois números significam que nós iremos aqui fazer 84 quilômetros de corredores, 84 quilômetros de corredores de ônibus, numa região, num conjunto de cidades da região mais populosa do nosso país. Vão ser quase 170 quilômetros de corredores, além dos 14 quilômetros de monotrilho. Mas isso mudará a qualidade mudará a qualidade da mobilidade urbana. E nós temos de correr. Por quê? Porque aqui, no passado, não se investia, o governo federal não investia em mobilidade urbana. No final do governo Lula, nós começamos a fazer. E a partir daí, nós continuamos fazendo. Já investimos uma parte expressiva em metrô, VLT e corredores, BRTs. E estamos com esse desafio enorme que é garantir que a qualidade de vida das pessoas seja aprimorada com esses investimentos e essas obras. Eu acho que também tem um investimento aqui muito expressivo, que é um centro de operações. Por que esse investimento é expressivo? E aí eu quero cumprimentar os sete municípios pela iniciativa de fazer um consórcio. Um consórcio racionaliza o espaço em regiões que, na verdade, é difícil a gente saber onde acaba um município e onde começa o outro. Daí porque o grana tem mesmo de financiar todo mundo. É uma brincadeira, grana. Senão, seu secretário da fazenda tem uma síncope ali. E como eu não quero ver um município sem secretário da fazenda, estou adiantando que é uma brincadeira. Mas, voltando, é mais racional pensar áreas com essa característica de interligação, de interconexão, onde você não tem noção dos limites? É muito mais racional fazer obras conjuntas. Então, eu queria cumprimentar os prefeitos aqui, dizer que eles têm, hoje, eles dão um padrão diferenciado para o conjunto do Brasil, mostrando, sim, é possível ter um consórcio. Sim, é possível que esse consórcio seja um fator de planejamento. E é possível que essa ação conjunta beneficie a todos. Nós também estamos falando aqui de obras de infraestrutura, saneamento, água e esgoto e 8.500 moradias do Minha Casa Minha Vida, que também é algo fundamental, porque aqui nós estamos numa região de contrastes, de contrastes, porque aqui nós temos o maior IDH do mundo, que é São Caetano. E, ao mesmo tempo, temos regiões que são regiões com grandes problemas.